Podcast Paulinas, conectado com você. Bem-vindo e bem-vinda ao nosso podcast. Aqui você encontra uma dica de leitura que pode se tornar a sua próxima leitura. A Linguagem do Amor, reflexões acerca da sexualidade do matrimônio para jovens enamorados, escrito por Severino Pagani, da Paulinas Editora. É difícil definir em poucas palavras o que é o amor, né? Numa reflexão filosófica extremamente genérica, poderia-se dizer que o amor é a relação fundamental que permite essa expressão humana da vida na sua mais alta qualidade. Essa experiência emerge quando uma pessoa, um homem ou uma mulher, encontra o objeto unificador da sua existência. Nesse objeto está concentrado o ponto de encontro de tudo aquilo que, para ela, é significativo. O horizonte dos seus projetos, o alimento dos seus desejos e as aspirações pessoais. É impensável um corpo sem espírito e um espírito sem corpo. Essas duas dimensões se mesclam e, juntas, indicam uma realidade demasiado misteriosa para poder ser descrita em uma única palavra. Dar um beijo, fazer uma carícia, chorar, sorrir, expressar suas emoções por palavras ou gestos representa sempre a dimensão corporal de um sentimento. São ações que tornam visíveis as promessas e a afeição, exprimem o compromisso, a fidelidade entre duas pessoas, suas ansiedades e esperanças. Essa é a linguagem da sexualidade humana, que é, por natureza, exultante, mas necessita de descrição, criatividade e motivações para dar sentido ao amor. Não é, portanto, algo que se improvisa. Ao contrário, exige longos períodos de preparação e a superação de sucessivas etapas, em que não há diferença entre o corpo e o espírito, porque ambos estão impregnados de sinceridade, tolerância, resistência, também partilha e respeito. Assim, o relacionamento a dois se mostra como um caminho a percorrer, um dom a oferecer e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade em indicar a vocação ao matrimônio. Este livro é destinado aos jovens apaixonados e também a seus pais, educadores, coordenadores e agentes da Pastoral da Juventude e da Pastoral Familiar, sugere reflexões preciosas para ajudar a compreender o que significa comunicar por meio do nosso corpo. As verdades, os desejos e as emoções mais profundas do amor. Saiba mais sobre este livro no site paulinas.com.br. Visite-nos e conheça o nosso catálogo. Acesse a nossa playlist no YouTube Paulinas Brasil e ouça lá os outros programas que já colocamos na rede. Disponível também lá no Spotify. Esperamos por você no próximo programa Podcast Paulinas, conectado com você.